Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos muito bem. Vamos fazer aqui hoje um pão caseiro. Gente, esse pra mim é o mais fácil, mais rápido e mais econômico dos pães caseiros que eu já fiz. Esse pão não vai leite, é feito com água e o resultado é surpreendente. Ah, e um detalhe, não precisa sovar, é só misturar, super fácil de fazer. E olha só, ele fica com uma casquinha crocante por fora e é um pão fofinho por dentro. Uma ótima sugestão para o café da manhã, aquele cafezinho da tarde. Bora lá preparar essa delícia? Que além de fácil, é muito rápido e muito gostoso. Vamos lá então preparar. Se você gostar, clica no botãozinho gostei, deixa pra mim aquele super joinha que é muito importante pro canal. Se ainda não tá inscrito, se inscreve e ativa o sininho pra ficar sempre por dentro das novidades. Vamos logo fazer essa delícia. Então aqui, pessoal, em um recipiente eu já coloquei dois ovos inteiros. São só dois, tá? É porque essa gema aqui quebrou. Os ovos inteiros, gema e clara. Vou colocar quatro colheres de sopa de açúcar. Não se preocupe que esse açúcar não vai deixar o seu pão doce, mas é necessário colocar. Meia xícara de óleo. Todos os ingredientes vão estar aqui na descrição do vídeo, tá? Um pacotinho de fermento biológico seco, de 10 gramas. Vou dar uma misturada aqui. E vou acrescentar agora duas xícaras de água morna. É só morninha, tá, pessoal? Essa água não pode estar muito quente. Porque se você coloca água muito quente, você mata o fermento. Mas é muito importante que ela esteja morninha. Você dá só uma esquentadinha pra que ela fique morna. Vamos misturar bem. Misturei tudo muito bem. Agora nós vamos acrescentar uma colher de sopa rasa de sal. Vamos dar uma misturada. E aqui, ó, eu tenho quatro xícaras. Minhas xícaras são de 200 ml, tá? Quatro xícaras de farinha de trigo peneirada. Eu já peneirei. Essa farinha de trigo é sem fermento. E agora, aos poucos, eu vou colocando a farinha de trigo e vou misturando aqui com a colher. Ó, bem aos poucos, coloco, misturo. Aí coloco mais um pouco. E assim eu vou fazendo até ter colocado as quatro xícaras de farinha de trigo. Ó, vou colocar agora a última, o último restante de farinha de trigo. E agora, tem que misturar bem, tá, pessoal? A gente não vai sovar, porém, tem que misturar bem aqui com a colher. Então, aqui, pessoal, você mistura bem assim com a colher. Ó, esse é o segredo desse pão. Bate bem assim com a sua colher mesmo. Então, aqui, ó, misturei bem e a massa, ela fica assim, ó, grudentinha, tá? Esse aqui é o ponto dessa massa. Então, eu já tenho aqui duas formas. Essa forma é própria pra fazer pão, né? É aquela forma de bolo inglês. Essa daqui, ó. Eu vou deixar a medida pra vocês na descrição. Elas já estão untadas e enfarinhadas. Nós vamos dividir essa massa nas duas formas. Mas, caso você não tenha dessa forma aqui aí na sua casa, você pode utilizar qualquer outra forma, tá? Pode ser até forma de bolo. Então, vou dividir a massa aqui em duas partes. Nas duas formas. Vou tentar fazer uma divisão por igual, que não é muito fácil. E depois, eu vou espalhar com uma colher de alumínio. Com as costinhas da colher, você espalha a massa na forma. Ó, eu dividi aqui. Agora, é só dar uma espalhadinha assim. Pela forma. Ela é grudenta mesmo, pessoal. Isso é normal. Dá só uma espalhada, que essa massa, ela vai crescer. E aí, ela acaba se ajeitando sozinha. Acho que esse pão aqui vai ficar maior do que aquele. Então, agora, pessoal, ó. Espalhei, vou cobrir com um pano. E vamos esperar em torno de 30 a 40 minutos, que é pra massa crescer. E depois, a gente levar pra assar. Então, daqui a pouquinho eu volto. Então, pessoal, aqui ó. A massa já descansou. Ixi, grudou aqui no pano, ó. Ela cresceu um pouquinho. E agora, ela vai crescer mais ainda no forno. E como eu havia dito pra vocês, esse pão aqui vai ficar um pouquinho maior do que esse. Eu vi na hora que eu coloquei a massa que esse aqui ia ficar maior. Mas tudo bem, não tem problema. Vamos levar ao forno. Forno pré-aquecido, 180 graus, aproximadamente 30 minutos. Você vai perceber quando já estiver assado, que ele vai ficar douradinho. Ah, não precisa passar nada aqui, tá? Não precisa passar gema de ovo, não precisa passar nada disso. Então, vou levar pro forno. Já, já eu volto. Prontinho, pessoal, acabei de retirar os pães do forno. Olha que lindeza, tá quentinho. Bem quente, por sinal. Eu vou agora desenformar pra tirar um pedaço e mostrar pra vocês como tá por dentro essa delícia. Olha só, gente. Deixa eu virar ele aqui. Tá quente e saindo fumaça. Ai, que delícia. Com um cafezinho quentinho, hein? É tudo de bom. Olha. Bem assadinho, crocante por fora e macio, fofinho, por dentro. Vou tirar um pedaço pra mostrar pra vocês. Então, vamos cortar aqui. Hum. Fumacinha. Olha, gente. Esse pão é super fácil de preparar e o resultado é surpreendente. Vale muito a pena você fazer. Tenho certeza que vai agradar a todos aí na sua casa. Pro café da manhã ou café da tarde. Gente, com uma manteiguinha, chega, derrete. Olha isso. Olha que pão, gente. Olha, fofíssimo. Então, espero muito que tenham gostado. Não esquece de clicar aí no botãozinho gostei e deixar pra mim aquele joinha que é super importante pro crescimento do canal. E se ainda não tá inscrito, se inscreve e ativa o sininho pra ficar sempre por dentro das novidades. Muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri